Vigilante Kid Inha, inha, inha É a maçãzinha É uma frutinha gostosinha Amarelinha pra comer descascadinha É uma delícia amassadinha Essa frutinha faz docinho e vitamina Sabe o que é? É a bananinha Inha, 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 inha É a bananinha 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 É uma frutinha redondinha Que faz suquinho quando é espremidinha Dá pra comer descascadinha É bem docinha Que delícia essa frutinha Sabe o que é? É a laranjinha Inha, 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 inha É a laranjinha Ele tem coroa e não é rei Essa frutinha gostosinha que eu sei Dá pra comer descascadinha E pra beber se a mamãe fizer suquinho Sabe o que é? É abacaxi I, 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 i É o abacaxi I, 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 i É o abacaxi Então para, junta tudo O que é que dá? Salada de fruta, vai Salada de fruta Salada de fruta, hã, hã Salada de fruta Salada de fruta, hã, hã Salada de fruta Salada de fruta, hã, hã Salada de fruta, hã, hã É uma frutinha redondinha Que faz suquinho quando é espremidinha Dá pra comer descascadinha É bem docinha, que delícia essa frutinha